Olá Fofi, estamos começando o programa Pratos e Papos com Neta Bueno Hoje Fofi, a receita que você vai aprender Já esteve no meu programa há muitos anos atrás E foi um sucesso Que daí eu precisei trazê-lo de novo Para mostrar para você como que faz este doce delicioso É torta de banana de Alcidney Muito gostosa essa torta, muito deliciosa E quem vai ensinar você, que é o meu convidado de hoje É o doutor Alcidney Faça o favor, bem Tudo bom? Tudo bem Obrigada de você aceitar mais uma vez de estar aqui comigo Para ensinar a torta, que foi um sucesso Foi realmente Foi, né? Para Fofi lá de casa E de estar aqui também Para falar um pouquinho do seu trabalho Voluntário e presidente da CEPREV Tá bom? Viu Alcidney? Eu que tenho que agradecer essa oportunidade Ah, imagina Viu Alcidney? Vamos falar para Fofi lá de casa E esta torta, como nós, quem já assistiu há muitos anos atrás Viu que é deliciosa, que é gostosa E é fácil, né? Facílimo E barata E barata, né? Esse é o mais importante, né? Então, Fofi, vamos aos ingredientes da torta de banana de Alcidney Um copo e meio de açúcar refinado Mais ou menos 36 bananas nanicas maduras Dois copos de farinha de trigo Um ovo Uma colher de sopa de fermento e pó Duas colheres de sopa de manteiga 50 gramas de coco ralado Uma lata de leite condensado Só isso? Perfeito, é isso mesmo Ah, que delícia Viu? É tudo que a gente gosta Eu amo banana Nanica Banana maçã Eu adoro essa fruta Adoro E gosto de coco ralado Gosto de leite condensado Então, eu gosto de tudo, Fofi Que tem aqui Mas antes, Fofi Nós vamos usar um pequeno intervalo Como saber Se o que a pessoa apresenta É uma dificuldade Uma patologia Um sofrimento momentâneo Ou um problema de ordem espiritual Faça já a sua inscrição Curso de capacitação psicológica No atendimento fraterno Aprenda a ser um vivente fraterno Através da corregulação Solicite já a sua ficha de inscrição Assista a aulas gravadas Além de material didático Whatsapp 77 9 88080915 Estamos de volta Com o programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Hoje estou aqui Com o Dr. Alcidney Que está ensinando você A fazer a torta de banana Do Alcidney É uma torta famosa, Fofi Que nem tanto Ele está de volta Muito, muito gostosa Agora, o que você vai fazer, Bem? Bom, a panela esquentou Tem que ser uma panelinha grossa, né? Certo E daí coloca aqui O açúcar Mais ou menos aí Uma xícara e meia Um copo e meio Certo Mais ou menos açúcar Para caramelizar Tá E tem que ficar meio mexendo Aqui Porque senão ele queima embaixo E em cima fica branco Então tem que ficar mexendo Ah, então Ó, Fofi Não pode Tem que ficar mexendo aqui E como ele já colocou aqui E agora vai caramelizar esse açúcar Alguém da produção vai ficar mexendo E nós vamos então Fazer a farofa Fazer a farofa E enquanto está caramelizando lá o açúcar Nós vamos agora fazer a farofa, né? Isso Então, e agora? Então, aqui são dois copos Ou duas xícaras de farinha de trigo, né? Aham Aqui Certo Certo Aí aqui Um copo, uma xícar mais ou menos de açúcar Uhum Açúcar refinado Daí vai colocar Aqui Uma colher de fermento Uhum Já está aqui dentro Uma colher de sopa, né? De fermento Certo Certo Tanto faz Mas é com sal Pode ser com sal Pode, né? Deixa eu quebrar aqui Então, eu Na verdade é um ovo Mas como esse ovo é caipira É E ele é muito pequenininho Eu estou colocando Dois Dois ovos Certo Certo? Ai, que farofinha da hora, né? Agora só Mexer Mexer Misturar tudo aqui É Viu, Alcidnei? Obrigada, viu? Nada É um prazer Você está aqui me prestigiando Prestigiando a fofinha de casa Viu bem? Tá certo Hoje você está sendo muito importante Para mim Para ela E para o meu programa Eu que agradeço Essa oportunidade Nossa, ainda mais essa receita Que todo mundo gostou Ela fica tipo um Uma farofa, né? É, uma farofa Misturar bem, ó Lá vai Aqui Tem que misturar bem mesmo, né? Bem, bem Porque aqui embaixo ainda fica a farinha É, isso Daí aperta Aperta bem Para que o ovo Se misture bem Com a farofa Com o fermento Com o fermento Tudo mais, né? Tudo, tudo, tudo É Isso daqui Olha Nossa Muito, muito da hora Vamos falar um pouquinho de você Você é advogado Fala para a fofinha de casa Sou advogado Tenho uma equipe com oito advogados no meu escritório Ai, que belíssimo Que cair lá É, né? Resolve, né? Ai, glória a Deus, né? Que benção E atendo também pelo WhatsApp Hoje em dia tudo é pelo WhatsApp, né? É, né? Então, o escritório agora já está em forma virtual Que ele fica na nuvem, né? Sei, sei No drive Ai, sei, sei Então dá para acessar de qualquer parte Qualquer parte, nossa Que beleza, né? Então, um pouquinho antes da pandemia Eu já tinha feito isso Na pandemia eu consegui trabalhar muito Muito Muito, muito Viu? E a especialidade dos advogados? Cada um lá é especialista Um é do INSS, aposentadoria Outro é trabalhista Outro é de família, inventário, rolamento Nossa, que céu Então não é comigo, é com fulano Já vai aqui mesmo É, já vai especialidade, né? É especialidade Já vai aqui mesmo, né? Então, hoje em dia a advogacia está igual o médico, né? É, né? Tem que se especializar Isso Eu acho que já está bacana Aqui Vou deixar só mostrar A farol Aqui, ó Ela está bem consistente Ó, olha aqui Como que tem que ficar, ó Ele está mostrando aqui pra você Certo Daí o açúcar já derreteu aqui Certo? Ó, caramelizou A Sandrinha deu uma mão aí Deu uma mão aqui É Aí, ó Tá bem bonitinho Bem a cor de caramelo mesmo É, hum Daí eu deixar aqui Sim, sim E daí aqui na forma Faz um Uma jogada assim Rapidinho Rapidinho Tentar cobrir Ai, que delícia Olha Ó, fofinho Fervendo que está aqui, ó Tá Agora Dá uma mexida assim Isso Que ela pode levantar aí Pode Isso Aqui, ó Pra correr Pegar toda a forma, né? Pegou a forma inteira Se não pegar Também não tem problema Porque quando ela assa Ele solta do fundo, né? Certo, certo Esse caramelo Certo? Certo Deixa a panela Então, aqui Deixa eu só Pera aí um pouquinho Deixa eu só mostrar pra fofinho Que está quente aí, Alcita Aqui Aqui Tá quente mesmo Tá quente, ó Ó Olha, fofinho Como que fica Perfeito, ó Pegou o fundo inteiro, ó Se não pegar Não tem problema Se ficar só as linhas Depois derrete Certo Agora vamos Agora Colocar as bananas As bananas Inteiras Daqui eu seguro aqui Pra você Pera aí Eu vou segurando aqui E você vai colocando As bananas Né? Deixa eu pôr mais pra cá Aqui Listo E a quantidade De banana também Cobri a forma toda Ah, tá Cobri a forma toda Nossa Vamos colocar aqui Então aqui já está terminando De colocar as bananas É Olha Tampa tudo Mostrando Mais uma vez Pra minha fofinho Que tampa tudo Fofi Isso Deixa eu só mostrar Pra minha fofinho Olha aqui Tantantantan Ó Certo, fofinho? Bem E agora? Até os pedacinhos Até, ó Vamos É Ai, banana é tudo de bom Isso Ai, que delícia Antes de sobrar Bananas É lógico Nossa Imagina ainda agora Queria descascar a banana É Aí, ó Aí, pronto Dá uma travadinha aqui Mais ou menos Certo E agora vai pôr a farofa A farofa A farofa vem aqui, ó Pode jogar tudo no meio Aham Né? E dá uma espalhadinha aqui Olha, fofinho Como que é feito Ó Uma espalhada aqui Viu como é facinho? Ó Não tem erro Não tem erro não Alcide Então E o coco ralado Tá aqui, já? É O coco Pode ser aquele pacotinho De 50 gramas Ou vai meio coco ralado Certo Eu prefiro ralar o coco Deixar assim Aham Né? Daí joga assim, ó Que delícia Ó Espalha assim, mais ou menos Nossa, muito da hora E muito fácil, não? É fácil Aí Espalhou mais ou menos Aqui Fica umas bolinhas O único trabalho É caramelizar o açúcar E misturar a farofa E a banana tem que ser madura É, né? Porque a verde Ela fica Pode pôr também Sim, sim Ai, olha isso Que eu amo Leite condensado Que delícia Daí o leite condensado Aqui, ó Faz assim, ó Vai fazendo esses pisquinhos Nossa Por isso que Só quem faz a torta Quem sabe fazer mesmo, né? Viu? E quanto tempo Mais ou menos fica? 40 minutos Mais ou menos No forno, sabe? Ah, sim Vai Dá uns Uns 40 pedaços Mais ou menos A forma é grande, né? Nossa Vai Olha Quase cobre tudo Fica aparecendo alguns aqui Mas não tem problema Depois Na hora de assar Ele abre Escorre Escorre Certo? Certo E o leite é bom Ser desse aqui mesmo É, né? Leite moça Boa qualidade É Leite moça Leite condensado Agora é só pôr no forno Ó, Fofi Dê uma olhada nisso Tantantantãn Agora vai para o forno O forno Então, Fofi Enquanto nós vamos levar no forno Prestigio nossos apoiadores Que voltamos já, já Eu Você Você e eu Até já, Fofi Oi, queridos e queridas Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar Se gostou da nossa programação Compartilhe nas suas redes sociais Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no Youtube Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo Desde já, muito obrigada Volta com o programa Pratos e Papos Fofi, você viu que no bloco anterior Nós fizemos a torta de banana do Alcidney Já foi para o forno Enquanto então está no forno Nós vamos conversar sobre CEPREV Da onde o Alcidney, o doutor Alcidney é presidente E também agora vou chamar aqui o coordenador Sidney Faz favor, bem Vem aqui, vou ficar no meio dos dois Fica aqui para mim Alcidney Viu? Então, o que eu quero que vocês contem Para quem está nos assistindo Sobre o CEPREV Porque eu acho Conheço uma entidade Muito, muito, muito Olha É sensacional E atende muitas pessoas Eu estive lá Eu vi as salas que vocês têm Que acho que vão ver aí Na TV E eu gostaria de perguntar Como que surgiu o CEPREV E qual o objetivo dessa organização? Isso você não pode falar Verdadeza É quase a fundação do CEPREV Verdade Que você está lá? 20 anos 20 anos Na verdade, surgiu essa entidade Essa organização Por conta da demanda que há no município E na época havia também O atendimento especializado para a pessoa com deficiência visual Então, nós não tínhamos uma organização Uma entidade que pudesse oferecer Esse serviço especializado para esse público E aí, então, criou-se essa organização Que aí possibilitou que esse público Desde bebezinho até o idoso Pudesse receber o atendimento de habilitação e reabilitação Quantas pessoas são assistidas lá pelo CEPREV? Na nossa fundação, nós começamos com 24 Hoje, nós estamos em torno de 130 Lembrando que nós não atendemos só Itapetininga Nós atendemos o município de Itapetininga e a região também Então, além de Itapetininga, nós atendemos mais 5 cidades Que está pactuada a parceria para esse tipo de atendimento E o que vocês oferecem lá? Porque quando eu visitei lá, eu vi, conheci Fiquei encantada com várias salas E o que vocês oferecem para os assistidos lá? Como eu falei, nós temos atendimento desde os bebezinhos Até os idosos Então, a intervenção precoce, a fisioterapia A terapia ocupacional Então, vamos considerar que essa criança que nasceu cega Ou adquiriu essa deficiência visual muito novinha Precisa de uma série de atividades Que possa suprir as demandas dela No sentido que se ela não for estimulada Ela pode até adquirir outras deficiências Que nós chamamos de deficiência secundária Então, é feito esse trabalho desde a intervenção Com o físico, com o terapeuta ocupacional Nós temos o psicólogo que faz todo o acolhimento Não só dessa família Mas os adultos que perderam essa visão Que estão ainda num estágio ainda de tristeza Alguns em estágio de depressão Porque ninguém quer estar nessa condição Certo A visão nos dá muita informação Então, quando você acaba ficando sem, perdendo Ou tendo ela diminuída Causa aí sim uma questão aí de Vai mexer com o psicológico dessa pessoa Então, nós temos esse profissional Assento social Para trabalhar questões dos direitos dessas pessoas Onde que eu posso encaminhar Quais são os setores que atendem Porque não só o CEPREB Mas nós atuamos com a rede A rede sócio-assistencial A rede de apoio Então, tem coisas que o CEPREB Não vai conseguir estar realizando lá Então, a gente vai encaminhar Para que ele consiga também Vai falar dos direitos Vai falar dos deveres dele também Nós temos atividade de esporte O golbol Que é um esporte criado Para o deficiente visual Nós temos a parte pedagógica Todo o apoio especializado Na questão da alfabetização no braile Da ampliação Dos recursos de tecnologia assistiva Que uma das salas Que a senhora teve a oportunidade de visitar lá Recente É uma sala de tecnologia assistiva Fantástica sala Então, pensamos em Que tipo de equipamento existe hoje Para atender esse público Para contribuir não só no mercado de trabalho No dia a dia dele Na questão de entretenimento Mas, vamos pensar que Nessa formação pedagógica A escola, esses recursos contribuem muito Sim, sim Então, hoje nós temos lá Muitos equipamentos Muitos materiais adaptados Que possa atender essa demanda Dessa população Dessa população E viu ao Sidney É acolher bem, né? É acolher bem Essas pessoas, né? Complementando o Sidney aqui Que ele tem um coração grande Estudioso, né? Estuda fora Os cursos dele são fora Feito na universidade No Rio de Janeiro Na Benjamin Constant Essa universidade aí É custeada pelo Roberto Carlos Que ele deve ter algum parente Que é cego Então, ele faz vários cursos O filho, né? O filho que era cego, né? Do Roberto Carlos Acho que sim Cantor que você fala Isso Daí, tem cego Ou deficiente visual Baixa visão Que ele é rejeitado até na família E você preve Faz essa inserção Primeiramente na família Ele chama a família lá no CEPREV Mostra o desenvolvimento Que ele está tendo Tem uma cozinha Parecida com a sua aqui Não tão grande Mas que a gente ensina Ele cozinhar Lavar Passar E ele chega empolgado na casa Às vezes a família Vai passar café Você não vai se queimar Não, aprendi lá no CEPREV Já sei como é que faz Olha, que fantástico Então, essa inserção Primeiramente na família Não só o cego vai no CEPREV A família é acolhida no CEPREV Para dar a continuidade do trabalho Que é feito no CEPREV Sim, sim E depois Que há esse acolhimento na família O desenvolvimento dele Para a sociedade Para andar na rua Para conseguir um trabalho A demanda De trabalho para o cego É muito grande Só que ele tem que estar Ele tem que querer Querer e fazer algum curso Para fazer aquele tipo de trabalho Ah, entendi Então, o CEPREV Dá essa condição Essa oportunidade Para ele Exatamente E viu outra coisa Também que eu acho Que aonde você acolhe bem Ele Ele mesmo se sente bem O CEPREV A diretoria São pessoas idôneas Da cidade Que gostam Tem o coração bom Bons E estão lá Para ajudar Voluntariamente Ninguém recebe salário Outro Os funcionários Que estão lá A gente perdia muito O CEPREV A gente perdia muito Funcionário Por conta do salário Capacitava Capacitava Ensinava Quando estava capacitado O currículo bom Outra empresa Levava embora Agora não Agora estão com um salário Digno Então Ninguém vai embora No CEPREV Porque Não basta ter o amor Tem que ter dinheiro também Tem que ter Os funcionários Então estão com o CEPREV A sobrevivência E você chega Para qualquer um Não precisa Vai lá Não precisa estar Ninguém perto Chega para um Paciente Lá Um que está dentro Do CEPREV Tanto uma criança Você gosta do CEPREV Sim, sim É o lugar que eu mais adoro Adoro E não precisa ser carente Qualquer nível social É bem acolhido É tudo gratuito Ou tem que ser carente A entidade Ela é uma entidade Da área da assistência social Lógico que quando a gente fala assim Temos aqueles que estão em vulnerabilidade Que acaba tendo uma prioridade Lógico Com certeza Mas qualquer pessoa Com qualquer tipo de renda Que procurar o nosso serviço Vai ser avaliado E vai iniciar o atendimento O turno é totalmente gratuito Não é cobrado nada Nossa Eu acho fantástico O trabalho de vocês A dedicação Dos funcionários Da diretoria Porque aqui entre nós Se não tiver uma diretoria Que nem você falou Idônea Com coração Com alma boa Com pessoas De alma boa Se sigam ao bem É Daí né Vamos ir Não vai pra frente Não vai Não tem como ir Né Então tem que tudo aglomerar Né Tudo ver Em cada assistido Ver Eu falo Ver Cristo Também Em cada assistido Não importa a religião Mas porque se você Tem fé Você é cristã Você acredita em Deus Você vai tratar bem É ou não é? Viu? E fofinho Nós vamos continuar Conversando aqui Mas nós vamos A um pequeno intervalo E voltamos já já Eu Você Você E eu Até já Como saber Se o que a pessoa Apresenta É uma dificuldade Uma patologia Um sofrimento momentâneo Ou um problema De ordem espiritual Faça já A sua inscrição Curso de capacitação psicológica No atendimento fraterno Aprenda A ser um vivente fraterno Através da corregulação Solicite já A sua ficha de inscrição Assista a aulas gravadas Além de material didático Whatsapp 779-88080915 Estamos de volta Com o programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Hoje fofi Vocês Aprendeu né Já pegou a receita né A fazer Torta de banana Do meu amigo aqui Ao Sidney E também Está Conhecendo melhor O CEPREV Os serviços Oferecidos Por essa entidade Nossa Muito respeitada Na nossa cidade Certo E O que que Ainda falta Pra ser ofertado De melhor No CEPREV Que vocês acham Você pode responder Na verdade A gente busca sempre Dar a eles Algo de qualidade Isso E no que refere A equipe Especializada No que refere A equipamento Tanto que Nesses dois últimos anos Nós recebemos Verbas Impositivas Tanto municipal Quanto estadual Federal Que possibilitou Equipar Aquele prédio Equipar Dando maiores condições Pra equipe Poder atuar Mas a gente sempre Vai buscar o melhor Então a gente não se contenta É Eu acredito Aí o doutor Alciri Deve pensar Na mesma Na mesma lógica Que a equipe De buscar ainda Um prédio Um espaço ainda maior Maior Porque hoje nós estamos Situados num prédio Que nos acolheu Assim grandemente Porém nós estamos Crescendo A demanda está Sendo aumentada A procura Tem sido aumentada Então a gente Carece ainda De um espaço Maior Pra poder Ainda Buscar Outros tipos De atendimento Que infelizmente Naquele espaço Que nós estamos Nós não temos Não tem condições Então complementando aí A maioria do pessoal Que tem problema de visão É cego Baixa visão Ele procura Um centro de excelência É E o centro de excelência No Brasil E na América Latina É o BOSS Em Sorocaba É E nós temos A grata satisfação De que lá no BOSS Que é a referência Na América Latina Entendi Falar Não O seu caso É o único lugar É o CEPREV Lá em Itapetininga Nossa Que Deus Então isso Eles sabem do nosso trabalho Sabem do pessoal Que está lá Competente Especializado São 20 funcionários Né De atendimento De atendimento aí Varia entre 130 A 140 Olha que amor Pessoas Equipamento De última geração Computadores De última geração Com programas Para o cego Desenvolver Trabalhar Tal Então Então Isso fica Nossa É gratificante Muito gratificante Muito gratificante Nossa E é uma benção Em ser reconhecido O trabalho Né Exatamente Não? Sim Nossa Eu entro na prefeitura Sou respeitado Por conta do CEPREV Eu vou conversar Com o juiz Ele me olha E vê o CEPREV Então E a diretoria É fantástica Sabe? É o que eu falo É gente de credibilidade Que toma conta Né Então isso também Impõe respeito As pessoas conhecem Né Então Eu acredito Mas estão de parabéns Viu Parabéns Mesmo 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 Então falando o tempo Para nós E agora se me serve Sirvo sim Sirvo sim Vamos aqui Vamos cortar Normalmente uma espátula Dessa aqui Ai que delícia Olha Nossa senhora Olha isso daqui Fofi Ó Ai olha o coco Olha o caramelo O açúcar caramelizado A banana É muito da hora É muito bom Cheiroso também Nossa Cheiroso Tan 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 Ai eu adoro Doce Fofi 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 Deixa um pedacinho Tapos Muito bom Muito bom Fofi 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 Tipo é para pagar Dessa pessoa Do bem Do bem Não importa Não importa Não importa quanto É porque viu Todas as verbas Todas as verbas carimbadas A idoneidade do Cepré Lógico E outra coisa É por isso É por isso que este PIX Você prega uma cerca elétrica Para proteger o nosso patrimônio lá Glória a Deus Muito obrigado Ai nada E Fofi Acabou o programa Mas não fique triste Que estaremos de volta Amanhã Com mais um programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Um beijo Fofi Tchau Dá tchau lá Tchau 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 Tchau